Música Oferecimento WAM Group, o maior do mundo, o melhor pra você Depois da melhor campanha do Atlético na Série A, agora é a vez do time Sub-20 encarar a Copa São Paulo Um momento chave pra carreira dos jovens jogadores E o técnico Rogério Corrêa conhece bem essa oportunidade Eu acabei virando jogador pro cenário nacional através da Taça São Paulo Fui emprestado do Goiânia pro Santandré e era volante Aí passei a ser zagueiro lá na Taça São Paulo, fiz uma boa Taça São Paulo Voltei pro Goiânia, depois acabei sendo emprestado pro Vila Fui campeão goiano e fui pro Atlético Paranaense, onde eu fui campeão brasileiro Então assim, a Taça São Paulo mudou muita coisa na minha vida Então eu espero que pra ele seja uma referência, não só dentro de campo como fora também No elenco algumas histórias chamam atenção Isaac chegou perto de ser dispensado Jogava na lateral direita em 2020 Até que deu a volta por cima quando se encontrou como meio campista A Copa São Paulo é muito importante pra qualquer atleta Vários jogadores profissionais se tornaram profissionais por conta da Copa São Paulo Eu acho que é uma competição muito importante pro procedimento de um jogador de base E eu acho que nossa equipe está bem preparada pra aproveitar essa oportunidade Também no meio campo, Daniel chegou no Atlético há apenas três meses Já é peça importante e destaca suas principais características pra enfrentar o grupo 27 Com Mauá, Mauáense e Volta Redonda Eu gosto bastante de marcar, vou te falar a verdade, é difícil isso Mas jogando também, isso é muito bom Eu gosto também de jogar bastante E eu sou mais de marcação mesmo Aquele que briga, que batalha, que divide a bola São fortes equipes A gente está analisando, está vendo jogos, algumas coisas Mas não existe o grupo fácil A gente tem que chegar lá, batalhar com os pés no chão Dando o nosso melhor que a gente, se Deus quiser, vai conseguir esses pontos No ataque, outro Daniel é destaque do time Aos 16 anos foi contratado pelo Atlético E agora assume a responsabilidade de colocar a bola na rede Mas pelo jeito ele já está acostumado com essa pressão Isso não é pra qualquer um A pressão dentro do clube, ainda mais o clube do Atlético Que é um clube de Série A, a pressão é muito grande Você tem que saber assimilar isso do melhor jeito E entrar concentrado dentro do campo Pra você ter a primeira oportunidade de apurar a bola dentro da rede Porque se você errar um, errar duas, a pressão já vem em você Então você tem que ser um jogador bastante centrado naquilo que você quer Você não pode errar um ou errar duas Você tem que ter a primeira chance de aguardar No comando dos garotos, Rogério Correia continua preparando o time para uma competição Mas além disso, projeta o desenvolvimento dos atletas É um time que gosta de jogar, um time que seja agressivo Um time que tem a posse de bola, mas que busca o gol o tempo todo E a gente tenta estimular isso nos garotos Porque hoje na base, poucos treinadores estão fazendo isso Pensam muito em resultado e a base pra mim não é resultado A base pra mim tem que ser a evolução diária dos atletas Pra que eles possam chegar até a equipe principal E jogar na equipe principal e também ser vendido Porque o clube precisa disso Então acho que a gente tem que preocupar com o individual do dia a dia do atleta Pra que ele possa evoluir E a gente tem que preocupar com o individual do dia E a gente tem que preocupar com o individual do dia E a gente tem que preocupar com o individual do dia E a gente tem que preocupar com o individual do dia